No mês de fevereiro de 2014, a Venezuela voltou a assistir protestos de rua e ganhou os holofotes do mundo inteiro. O estopim dessas manifestações populares foi a tentativa de estupro de uma estudante na Universidade de Los Andes, no estado de Itátira. Por conta disso, muitos estudantes se organizaram e decidiram sair às ruas para demonstrar o descontentamento em relação à grande violência urbana que o país tem passado nos últimos anos. Estudos recentes demonstram que a Venezuela é um dos países mais violentos do mundo. Aliado a essa questão da segurança pública, a Venezuela também tem passado por uma crise econômica desde o final de 2013. Produtos estão sumindo das prateleiras, itens de consumo básico têm sido de difícil acesso para a população e isso impacta diretamente a vida de todo mundo. Então, todo esse clima de descontentamento justifica o motivo pelo qual as pessoas decidiram sair às ruas para protestar. Isso não significa que todas elas estejam nas ruas com o objetivo de pedir a renúncia de Maduro do Poder. Mas esse é um dos argumentos que o governo usa para a grande repressão que tem ocorrido em relação a esses movimentos. A violência tem sido dos dois lados. Tanto movimentos oposicionistas têm utilizado infiltrados nos movimentos, pessoas encapuzadas, que usam de muita violência, assim como também milícias ligadas ao governo, que foram armadas no decorrer desses 15 anos de chavismo, também têm saído às ruas e essa situação tem causado muita tensão no país. A oposição, diante desse quadro de instabilidade, tem demonstrado uma divisão bastante interessante no quadro da Venezuela, que é muito polarizada. Temos líderes oposicionistas como Leopoldo Lopes, Maria Corina Machado, que têm instigado as pessoas a saírem às ruas e pedirem a renúncia do presidente Maduro. E, por outro lado, tem o Capriles, que foi um dos principais candidatos da oposição nas últimas eleições, que conseguiu um número muito significativo de votos, tanto quando concorreu contra Chávez em 2012, como quando concorreu contra o Maduro em 2013. Ele tem adotado uma postura mais moderada, mais aberta ao diálogo e tem criticado duramente a forma como as movimentações têm sido violentas. Mesmo assim, ele continua criticando o governo. Essa divisão pode ser uma brecha importante para o governo tentar negociar uma saída pacífica para essa crise. Maduro tem tido um pouco de dificuldade de dialogar com os grupos opositores, exatamente por essa paranoia que o governo tem passado durante todos esses anos, com medo de sofrer um golpe. De fato, a Venezuela já passou por um golpe de Estado, Chávez foi retirada do poder em abril de 2002 e há evidências muito grandes da participação dos Estados Unidos nesse ocorrido e a oposição, às vezes, adota posturas golpistas. Então, isso alimenta esse temor do governo. Mas essa divisão na oposição também demonstra que esse tipo de golpe branco, como o que ocorreu com o Hugo no Paraguai, pode ser uma alternativa um pouco distante, já que o Capriles tem se mostrado moderado e tem enfatizado a via eleitoral como a melhor saída para a crise venezuelana. Uma das saídas do governo para essa crise foi a convocação de uma conferência Pela Vida e Pela Paz, que ocorrerá no dia 26 de fevereiro de 2014, no Palácio Presidencial de Miraflores. Maduro convocou todos os movimentos sociais, segmentos religiosos, movimentos feministas, movimentos estudantis, para dialogar e tentar chegar a um acordo de como construir a paz no país, tanto em relação a políticas de segurança pública como para toda essa situação de tensão que tem ocorrido nos últimos dias. Essa brecha que o Capriles e parte da oposição, que tem se mostrado mais moderada, pode ser um canal importante para essa construção de diálogo. Pode, de alguma forma, isolar essa oposição mais radical e que pode realmente estar bolando algum tipo de plano golpista. Foi por conta desse temor golpista também que Maduro expulsou três diplomatas norte-americanos nos últimos dias. Em retaliação, os Estados Unidos também expulsou três diplomatas venezuelanos. O ministro das Relações Exteriores, Elias Hawa, teve uma reação muito interessante à expulsão desses três diplomatas venezuelanos nos Estados Unidos. Ele nomeou o ex-embaixador da Venezuela no Brasil, Maximilian Ovelaes, como embaixador dos Estados Unidos. Ele é um dos melhores quadros diplomáticos da Venezuela, tem tido bastante destaque na sua carreira nos últimos anos e o objetivo dele é reconstruir o diálogo e o respeito com os Estados Unidos. Pode ser que toda essa movimentação na Venezuela leve a uma inflexão um pouco mais moderada do regime chavista, que tem demonstrado diversas dificuldades em dar respostas satisfatórias aos problemas do país. Então, espera-se que essa Conferência pela Paz, que essa nomeação do embaixador nos Estados Unidos, sejam sinais bem aceitos pela sociedade para que eles consigam sair dessa crise política de uma forma pacífica.